Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, ó! Mais um Manhã do Rony inédito no ar. Bom dia, Paola. Bom dia, Rony. Bom dia pra você de casa. Rony, já conta pra gente, logo agora no começo, o que vem aí no programa, Rony? Bom, vou contar assim, ó, hoje nós vamos abordar uma nova tendência, que é o rejuvenescimento da pele. Na cozinha, a picante gastronomia americana, claro. E atendendo a pedidos, hoje vamos ter aqueles conselhos amorosos, que eu e a minha bonitinha aqui, que a damos pra vocês sempre. Agora não sai daí, né? Que eu vou pro intervalinho rápido, prometo que volto e você promete que volta. Sim! Então, até já e bom dia. Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Olha só o que a gente vai ter hoje aqui no Manhã do Rony. Hoje vamos falar sobre dermatologia regenerativa. Você sabe o que é isso? É a técnica que pode corrigir os defeitos do envelhecimento da pele. Uau! E também prevenir o aparecimento de sinais. A especialista que vamos receber pra falar mais do assunto é a doutora Maria Paula Del Nero. Bonitinha! Bom, os temperos fortes e sabores marcantes das comidas mexicanas garantem uma experiência gastronômica única. E pra nos mostrar esses sabores, vamos receber o chefe Orlando Rodrigues Arviso. Esse bonitão aí que já levou o gostinho do seu país pra todos os cantos do mundo. E atendendo aos inúmeros pedidos, vocês pedem, a gente faz. Eu e a minha Kikinha, vamos dar aquelas dicas com o conselheiro amoroso. Vamos responder as perguntas sobre relacionamento e dar aqueles conselhinhos, né? Pra ajudar nas relações de todo mundo. Você fica comigo, né? Então tá. Sim! Então, tem muito mais. Vamos lá. Agora, me diz, Paulo, o que você vai mostrar hoje no nosso... Agora é feito ontem. Deve eu ter feito aqui, que eu vim mostrando com a gente, também aproveitar a galera de hoje. Uau! Fez ontem mesmo, tudo bem? E aí, Paulinha, como é que você tá, meu amor? Eu tô bem, Rony. Olha, acho que você vai gostar dessa, porque a gente já começa o quê? Falando do assunto que você gosta, que é ciência e medicina. Ciência, adoro, adoro, adoro. Agora, quatro pacientes começaram a participar de um estudo clínico que utiliza as células CAR-T, que a gente já falou aqui, que é um tratamento inovador contra o câncer no sangue, que tem dado certo em outras partes do mundo. A gente deu essa notícia aqui. Demos. E agora, estão começando esse estudo no Brasil. O quê? Então, a gente precisa falar exatamente. Boa notícia! Boa notícia! Nesse procedimento, só pra relembrar, né? Os linfócitos, que são células de defesa, são isolados e modificados em laboratório pra reconhecer e combater o câncer. E após esse processo, as células são reprogramadas e reaplicadas no organismo. Esse tratamento é específico pra pacientes com leucemia linfóide aguda de células B. Ele é bem específico. E o linfoma não Hodgkin, de células B também, que não responderam ou apresentaram recorrência da doença após tratamentos convencionais, como a quimioterapia e o transplante de medula. E os resultados serão analisados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E se o estudo for aprovado, a expectativa é que em 2025, ou seja, ano que vem, a nova terapia seja disponibilizada aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Desenvolvido nos Estados Unidos em 2017, esse tratamento chegou ao Brasil em 2019 através da colaboração da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, o Instituto Butantan e apoio da FAPESP. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o USP, será o local inicial pra aplicação desse tratamento inovador. Já a Fundação Hemocentro de Ribeirão e o Centro de Terapia Celular, CTC USP, são os responsáveis pela pesquisa. Então a expectativa é que até o próximo ano, 81 pacientes façam parte desse estudo. Mais uma vez, viva a ciência! Mas que coisa maravilhosa de ouvir, gente! Porque, é aquilo que nós estamos falando, né? Uma doença que foi detectada no século XVII e até agora ninguém encontrou a cura pra ela. É, mas... Chegou a hora! Estamos vendo avanços, né? E as entidades que estão cuidando são coisas de excelência, né? Você vê essas entidades... Porque, embora as medicinas fora do nosso país sejam profundamente discutíveis, as pesquisas não! As pesquisas brasileiras... As pesquisas lá fora são espetáculas. Medicina, quem sabe? Mas a medicina nossa é muito melhor. Mas a pesquisa lá fora é muito espetacular e trouxeram pra gente. Boa notícia! Começamos bem! Agora, essa aqui eu achei muito legal porque é o seguinte, um supermercado criou um caixa lento para que idosos possam conversar. Sabe aqueles idosos que gostam de passar as comprinhas com calma e conversar? Esse supermercado é de uma rede de mercados localizados nos Países Baixos e revolucionou a maneira como os idosos fazem compras. Muitas vezes eles estão solitários, né? E querem falar, querem conversar. Então, os vovôs e as vovós não precisam se preocupar em guardar as compras com velocidade na hora que estão no caixa. Lá eles têm um caixa bem lentinho, com foco em combater a solidão. E ao guardar suas compras, você pode fazer tudo com calma enquanto tem uma boa conversa com o profissional da empresa. Essa rede foi pioneira no assunto em 2019 e o negócio deu tão certo, Rony, que eles começaram a espalhar o esquema em todas as lojas da rede. O diretor, inclusive, da rede afirma que as lojas são um importante ponto de encontro para muitas pessoas e que eles querem desempenhar esse papel, né? Na identificação e redução da solidão dessas pessoas. Ele ainda falou que internamente, o pessoal que trabalha lá, tem briga para quem vai ocupar um desses caixas, né? É uma briga grande, porque eles adoram bater papo e ter essas boas conversas com essas pessoas, os idosos que vão lá. Então, achei uma ideia maravilhosa, muito legal, porque a gente sabe que a gente tem pressa no dia a dia, mas tem gente que já não tem tanta pressa, né? Eu vou dizer uma coisa, aqui a briga é outra. Ninguém, nenhum caixa, quer ficar numa posição de ter lentidão. É verdade. Aqui é o contrário. Mas quem sabe, quem sabe não role uma inspiração, não é mesmo? E a gente começa... Você coisa para a Holanda, né? Ah, eu sou uma pessoa otimista, Rony, eu acho que a gente ainda vai dar essa notícia. E você vai ver, você vai estar aqui para ver, sim, senhor, antes você fala que não. Obrigado, Paola. Eu que agradeço. Obrigado. Ó, obrigado por essas notícias, estava mesmo muito especial e agora vou falar uma coisa com você que você vai entender. Presta atenção. Uma pesquisa revelou que seis, meia dúzia de pessoas a cada dez brasileiras estão insatisfeitas com a pele do rosto. Não sei por quê, mas... Uma das grandes preocupações são os sinais que surgem com o passar do tempo. Isso a gente sabe. Agora, a medicina regenerativa é sucesso no mundo todo. E hoje recebemos aqui a dona Maria Paula, que é a doutora Maria Paula Del Nero, para falar sobre essa nova tendência que tem contribuído nos tratamentos dermatológicos. Obrigado, querida, por ter vindo. De Lila Rose, tão linda. Obrigada pelo convite. Nada, o prazer é meu. Você sabe que você vai passar por alguma coisa dolorida ou não? Me falaram que não. Que não dói nada. Eu sei que você é a Gabriela. Isso. Aí já me disseram, coitada da Gabriela, será isso ou não? Não vai doer nada. E essa é a Viviane, né? Sim. Bom, muito bem. Então vamos lá. Qual é a importância dessa história da prevenção com os cuidados da pele? Rony, hoje a gente sabe que envelhecer é um fato. Que as células vão envelhecer. Eu sei. Só que a gente tem hoje a medicina regenerativa e a dermatologia regenerativa, que é uma nova proposta, que já está em estudo há muitos anos, para recuperar o DNA. Então nós vamos recuperar o dano celular. Então aquela pele que ficou, sofreu com sol, com poluição, com estresse, com queda hormonal, a gente consegue recuperar a célula. Então ela vai produzir mais colágeno, ela vai cicatrizar mais rapidamente. Então tem toda essa possibilidade hoje de rejuvenescer a célula. Ela pareceu um sonho. É um sonho, mas já está aqui. Bom, com que idade a gente deve começar a ter essa prevenção? Na verdade, a prevenção começa desde que a gente nasce, que é o protetor solar. Então protetor solar, cuidado com a pele, hidratação, tomar água, tudo isso, a gente começa desde a infância. Estou perdido. Não tomo água, não tomo água, nunca, nunca usei protetor solar na minha vida, sou nascido e criado em praia, nunca. Olha que maluquice, eu sou um idiota, né? Eu sou um completo idiota. Mas enfim, eu sempre falo, né? Não tomo água porque Jesus não abençoou a água, abençoou o vinho. Então eu tomo o vinho. Pelo menos tem o resveratrol, que é um antioxidante que é bom para a pele. Eu estou brincando. É mesmo? É. Resveratrol serve para a pele, mas será que seria para... Para a pele, importante, antioxidante, combate o envelhecimento das células. Uau. Bom, vamos para a pauta. O que é dermatologia regenerativa? Então, é isso que eu já expliquei, sabe, Rony? Hoje a gente tem alguns ativos que são extraídos do esperma do salmão, que é o PDRN, que é um ativo que ele vai recuperar, ele consegue entrar dentro do DNA da célula, dentro da célula, e fazer uma modificação, uma recuperação do DNA. Então você consegue recuperar, rejuvenescer a célula. Ah. Então a gente tem os exossomos e tem o PDRN. Os exossomos são pequenas vesículas que conseguem hoje entrar dentro da célula e levar ativos que vão trazer um benefício, como benefício para o cabelo, para o bulbo capilar. Então a gente consegue também rejuvenescer o fio do cabelo, recuperar a calvície. E esse, o PDRN também, tanto no cabelo quanto na pele, você consegue recuperar essa célula. Então a gente chama até de via de salvamento, que é até bonito o nome, que é um salvamento da pele. Sensacional. Você vai ficar aqui perto da Gabi, eu vou ficar aqui. Bom, só uma, vai perdoar a minha completa ignorância, né? Eu vou pegar aqui para te falar. Bom, então vamos lá. Como é que a dermatologia regenerativa se diferencia desses tratamentos tradicionais de dermatologia? Que volta e meia vem gente aqui com aqueles aparelhos maravilhosos, grandes, né? Enfim, fazem um monte de coisa, dá choquinho. Esse é diferente? É diferente. Esse, na verdade, esse aparelho, ele só serve para você romper a barreira da pele, para penetrar os ativos, que são os regeneradores celulares. Outra ignorância, talvez. Dilata o poro? Não. Ele, isso é que chama eletroporação. Então através de um campo elétrico, ele vai abrir os micro canais da pele. Então ele vai fazer pequenos canais, só o suficiente para entrar esse ativo, para a gente não ter que aplicar. Lógico, a gente... Abrindo o poro vai só até a... não chega a atingir a derme, né? Fica só na epi? Não, na derme. Vai também? Vai. Então isso aqui a gente vai agir na... na verdade a gente vai ultrapassar a epiderme. O poro, isso aí não, isso aí já é elétrico, é outra coisa. O poro também. Também? Vai até a derme. Então a gente vai ultrapassar a barreira epidérmica, que é a nossa barreira de proteção, que não passa nada, por isso que não passa água. E a gente vai passando, passando essa barreira, como aqui a Vivi está fazendo. A gente colocou o ativo, colocamos o ativo, o PDRN, polideóxirribonucleotídeo, o nome é muito grande, não dá para gravar tudo. Olha que coisa. PDRN, que é extraído do salmão, de uma espécie de salmão, e que tem esse ativo que vai recuperar, regenerar a célula através de dois mecanismos. Então ele é usado, não usado também, além da pele, é usado também na medicina regenerativa, para cicatrização de feridas, de pés diabéticos, então é uma gama muito grande, então está sendo usado, os exossomos estão sendo usados, o exossomo são as pequenas vesículas, tá? Que estão aqui dentro, desse frasquinho que a gente vai colocar na pele. Ele é usado até para prevenção de Alzheimer e Parkinson. Gente, como está evoluindo a medicina, olha a pausa. Que coisa impressionante. Agora, como assim ele é feito de sêmen, de salmão? Porque na reprodução, eles soltam à vontade sêmen, porque salmão não cruza com a fêmea, ela põe os ovos e ele vai nadando e soltando o sêmen por ali. É, é de criação, salmão de criação. Ah, tá, espreme para poder sair o sêmen dele. Mais ou menos, é um mecanismo que não judia dos bichinhos não, tá bom? Então, assim, é feito na Ásia, então a Ásia que tem a patente, ela exporta. Esse daqui que a gente trouxe é produzido na Espanha, porque eles pegam esse ativo e transformam em uma nanotecnologia para ocorrer uma maior penetração do produto e aí acrescentam outros ativos que vão ser bons para a pele ou para o cabelo e você vai conseguir recuperar a célula. Então, a gente fala, hoje em dia, em vez da gente tratar a ruga, chegar e preencher a ruga, não, nós vamos fazer com que você reverta o processo de envelhecimento da pele. Uau, uau, olha, eu vou dizer, eu vou fazer 80 anos. Não tem mais o que fazer, já acabou, né? Mas uma pessoa com essa idade poderia eventualmente fazer? Lógico, porque ele reverte, então tanto o dano solar, por que tem aquele dano ao longo dos anos? O que a gente falou, falta envelhecimento, falta de hidratação, alteração hormonal, você consegue reverter. Então, eu até brinco com os meus pacientes, eu falo assim, dá para a gente reverter pelo menos uns 20 anos. Então, de 80 vai para 60. Tudo de bom. Agora, pode ser aplicado só no rosto ou tem outros lugares? Não, pode ser aplicado no rosto, pescoço, colo, mãos, no couro cabeludo. E o que a gente falou, eles estão usando muito para cicatrização de feridas também. Então, pode ser usado onde você quiser. Você citou até os diabéticos, né? Isso, de cicatrização. Por isso que a gente usa muito para pós-lasers. Ah, sim. Além desse aparelho, que é a eletroporação, que a gente pode usar para colocar o ativo, passar a parreia epidérmica, a gente também usa ele com os lasers, porque os lasers também fazem esses microcanais. Sim. Então, você pode usar um microagulhamento ou um laser para levar esse produto para dentro da pele. E aí, ele vai encontrar, vai entrar dentro da célula e vai recuperar ela. Está doendo? Não, Rony. Não tem choquinho? Nada. Nada? Nada. Eu sinto, no máximo, uma vibração. Nada de dor. Estou amando. Só uma vibração. Está amando. Então, é isso aí. Agora, existe... Mesmo que doesse. Paola, você está gostando? Mesmo que doesse, né? Não estou nem aí. Rejuvenescer 20 anos. As bonitinhas não estão nem aí para dor, né? Não tem problema. Quando o assunto é rejuvenescer. É lógico. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, tá, doutora? Que chegou. A Vanessa de Cotia pergunta se esse procedimento, ele sai com o tempo, se é acumulativo, de quanto em quanto tempo tem que fazer. Então, quanto mais faz. É que nem aquelas, os bioestimuladores de colágeno, por exemplo, que a gente vai fazendo e vai, né? Como que funciona? Paola, como funciona? Depende do grau de envelhecimento. Então, se você tem uma pele com muito dano, né? Nem de idade, é de dano. Você vai fazer mais sessões. Normalmente, a gente recomenda três sessões, uma vez por semana, para recuperar uma pele que não está muito danificada. Uma pele muito danificada, você vai fazer até cinco sessões. Um cabelo, por exemplo, para aumentar a densidade do fio, engrossar o cabelo, crescer cabelo. A gente depende. Tem pouco a queda? Três sessões. Tem mais queda, está com o cabelo mais fino, já perdeu muito o cabelo? Cinco, seis sessões. Mas isso no mesmo dia ou durante a semana? Não, você pode fazer uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e você vai recuperando essa pele. Eu entendi o seguinte, que tem que fazer, por exemplo, três sessões numa semana. Não, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou até uma vez por mês, depende da disponibilidade. Entendi, entendi. E o número de sessões é que vai depender do dano, tá? Da pele, do quanto danificada está essa pele ou esse cabelo. Perfeitamente. Bom, tem alguma contraindicação para usar esse aparelho? Não tem contraindicação. Nem para o aparelho e nem para o exossomos ou para o PDRN. Porque são substâncias naturais que vão regenerar a célula. Então já está muito bem estudado. E não são alergênicas. E não tem alergênicas. Não. Porque é o mais próximo do DNA humano. Entendi. Você entendeu, Paola? Entendi. O exossomos é da planta e o PDRN é do esperma de salmão. Olha só. Estou entendendo tudo. Estou entendendo, né? Nem dor você ia ligar, né? Eu ia falar que nem estava doendo, mas eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Pode ser? Faz, faz. A Vanessa de Cotia faz a seguinte pergunta, doutora. Minha filha tem uma pele super ressecada e dá uma aparência de pele um pouco mais envelhecida. Sei que ela ainda é nova, tem 17 anos. Mas esse tratamento poderia ajudar como prevenção, como preventivo? Tem uma idade mínima para ser feito? Idade mínima ela falou que não tem. Não tem. Falou que não tem limitação, né? Mas no caso da pele super ressecada, ajuda? Então, não ajuda muito. Aí os exossomos, eles têm, até existem estudos já comprovando a melhora no que a gente chama de dermatite atópica. Que são pessoas com essa pele extremamente seca. Entendi. Então, ele consegue mudar o DNA para fazer com que essa célula melhore a produção, a retenção de líquido. E pode ser qualquer parte, né? Qualquer parte do corpo. Por exemplo, minha filha de 3 anos e meio, ela tem na perna dermatite atópica. Isso, pode ser usado. Estudos já comprovados para dermatite atópica. Eu levei um susto quando eu vi, eu vi pegar esse negócio aí, eu digo, isso parece uma, tem uma seringa, vai dar uma injeção nela, diz que não vai doer? Não sei. Mas, por isso que eu estou perguntando, mas não tem agulha, eu vi que não tem agulha. Não, é que ela já aspirou do frasquinho e vai colocando na pele e vai usando o aparelho para que esse ativo penetre dentro da pele. Está vendo como não escorre nada? Ele vai entrando dentro da pele? Estou vendo. Agora, uma coisa que eu queria saber, na verdade, essa história aí é o tempo necessário que a gente usa. Estamos na televisão, estamos correndo e tal, mas demora muito? Não, é de 20 a 30 minutos. 20 minutos para um rosto, se você vai fazer rosto, pescoço e colo, 30 minutos. É muito rápido. Estou vendo. Para a televisão, não, né? Para a televisão, isso é a vida toda, né? Mas, um procedimento de 20 minutos não é nada, né? Nada. E assim, a grande vantagem é que ela já sai daqui sem nenhuma lesão, rosto pronto. Se tiver uma festa, alguma coisa, a única coisa que a gente recomenda é que aguarde pelo menos duas horas para lavar o rosto. Ah, tá. Para poder também o medicamento penetrar, né? Bom, e isso faz efeito na hora, imediato? Eu falo que em uma semana você já vê a recuperação da pele. Sabe, de brilho, viço, fica aquela pele hidratada, parece que você encheu de água. Então, assim, recupera o brilho. No questão flacidez, porque ela também ajuda, mas a questão da flacidez é onde a gente demora um pouquinho mais. Com toda certeza. Porque você tem que esperar a produção de colágeno. Pelanca é uma coisa que não... Isso aqui é só com cote mesmo, né? Mas ajuda. Ajuda, claro. Agora, normalmente o número de sessões vão ser determinados pela qualidade da pele e pela doutora. Pelo grau de envelhecimento, pela orientação médica. Lindo. Oh, meu Deus. Mas é bem tranquilo, né? Tranquilo. Fiquei contente que não doeu nada, Gabi, né? Vivi, você é um amor e você também, meu amor. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Não é que eu te acho. Isso, no arroba, DRA Maria Paula. Doutora Maria Paula. Olha que coisa mais bonitinha. Você atende de Lilá Rose também? De pãs pastéis. Obrigado, meu amor. Obrigada. Outro. E agora é a hora de dar aquela piscadinha para reunir todas as bonitinhas e bonitões de todo o Brasil. Pisquei! Bem formado. Vamos conversar com o nosso correspondente internacional, o talentosíssimo, impecável e bonitão, Eliseu Caetano, que vem trazer notícias diretamente de Washington, D.C., lá em USA. Eliseu, bem-vindo à nossa manhã, né, Eliseu? Bom dia para você. Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa super manhã aqui na RedeTV, viu? Muito obrigado pelos elogios. Isso é recíproco. Nós não conseguimos mais imaginar as manhãs da TV brasileira sem a sua presença, viu? E no momento do Happy Day Internacional de hoje, Rony, a gente traz uma notícia não muito boa, pelo menos para os mais jovens. O TikTok, aquele aplicativo das dancinhas que fez a molecada ganhar um dinheiro no mundo inteiro, também ficaram famosos, né? Pode ser banido a qualquer momento aqui dos Estados Unidos, viu? Um projeto de lei foi votado aqui na Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados, né? Sim. E os deputados aprovaram por 352 votos a favor, 52 contra, pelo banimento desse aplicativo. Agora, essa votação, essa discussão vai ser levada, obviamente, para o Senado. Mas, a princípio, só tem uma maneira do TikTok não ser banido dos Estados Unidos. Qual é? Por vendido, viu? E aí, os donos, que são chineses, não querem, não. E o motivo, Rony Vom? E eu ia perguntar por quê? Por quê? Pois é, eu também estava bem curioso e eu fui atrás. A inteligência americana diz que o TikTok está sendo utilizado para espionagem, Rony Vom. Dizem os americanos que o governo chinês usa ali os algoritmos para, inclusive, levar a opinião pública para um lado ou para o outro. Estão espionando o que os americanos andam fazendo, o que os americanos andam consumindo. E dizem que as eleições foram manipuladas por conta de aplicativos como o TikTok. E aí, a inteligência dos Estados Unidos foi que levantou essa discussão e que quer o banimento desse aplicativo e o indicativo de que outros também devem ser banidos em breve. A China respondeu ainda há pouco. O ministro das Relações Internacionais da China disse que é um absurdo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que o TikTok não deve ser vendido para uma empresa americana e que também não deve ser banido e que isso é bullying. O app tem cerca de 170 milhões de usuários só aqui nos Estados Unidos e, aliás, onde já é bloqueado, Rony, em 39 estados, meu amigo, 39 estados americanos já proibiram esse aplicativo em celulares corporativos de funcionários públicos, viu? E aí, a gente tem uma notícia triste para quem usa o TikTok, né? Os Estados Unidos é o país onde o TikTok é mais popular no mundo inteiro, viu? Quase 170 milhões aí de usuários e, por isso, os deputados e senadores estão recebendo milhares de telefonemas dizendo que se aprovarem que esse caso vai ser levado para a Suprema Corte. Porque muita gente, literalmente, trabalha com as redes sociais, né, Rony? Você precisa ali fazer a dancinha para ganhar o dinheiro. Falando nisso, queremos ver dancinha de Rony e Vol, de Alice, de Paola e Lígia no estúdio do programa, tá? Obrigado, querido. Qualquer notícia, você sabe. Não se esqueça, se tiver alguma novidade, é só sinalizar. Nós estamos aqui prontinhos para mostrar tudo em primeira mão. Beijo para você, Eliseu. Fique em paz. Bom, olha, já começa com o Dia de los Muertos. Como é que você está, querido? Tudo bem? Tudo bem, Rony? Bonitinho. Olha, sabe que todos nós, assim como vocês mexicanos, somos nós brasileiros, temos uma ligação de afetividade muito grande com o México. Você sabe disso, todo mundo aqui adora o México, né? Então, você que está em casa, eu quero convidar você a fazer um passeio por Micaça. A comida mexicana se tornou bastante popular ao longo dos anos, hoje está presente em vários países do mundo. E um dos principais motivos são os temperos, que formam uma combinação saborosa e muito especial. Nada melhor do que um mexicano para nos apresentar as suas delícias. Bem-vindo, chefe Orlando Rodrigues Aramizo. Muito obrigado, Rony. Obrigado. Muito obrigado. O que você trouxe para a gente hoje? Olha, Rony, a gente trouxe uma mistura da culinária que a gente ofereceu no nosso estabelecimento. A base da comida mexicana é o milho. Milho, aqui está. O milho. Aqui. Então, muitos dos nossos pratos são feitos com milho. Então, a gente trouxe, quer dizer, taco chili, que eu vou te falar uma coisa. Taco chili. Taco é uma coisa que todo brasileiro gosta. Eles amam. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse taco aqui, a gente meio que deu uma brasileira irada. Porque esse é um taco que a gente não come no México. Não? Não. Assim, nesse formato, não. Mas a gente oferece porque as pessoas gostam. Tá. Esse que a gente tem, que é o taco chili, que é um pouco crispy. Tá. Ok? Ele é mais inventado nos Estados Unidos. E o taco tradicional no México seria esse aqui com a tortilla mole. Ah, tá. Esse seria o taco. Ah, aqui ó. É mole mesmo. É mole. Oh! Esse seria o taco original nas ruas do México, onde você pode, em qualquer esquina, degustar. Normalmente, esse é mais comercial. Tá. A gente trouxe nachos e trouxe outros pratos mais típicos do norte e do sul do México. São diferentes também? Assim como no Brasil, que é um país enorme, o México também tem muitas influências de imigração, né? Então, no norte tem outra influência, tem outros pratos. E no sul também. No centro teve muitas culturas aztecas. Sim. E aí temos uma mistura, um prato mais típico é mole. Só que pra fazer mole... Tem que estar minha avó aqui... Oh, meu Deus do céu. E os ingredientes principais, o mole. Tem o mole, uma mistura de pimentas com cacau e ele fica meio aducicado. A gente não trouxe o mole hoje, mas a gente trouxe outros pratos parecidos com o mole do México. Você vê, tinha que ter um cacau, né? Que foi... A semente de cacau era moeda na época dos aztecas, né? Tem uma tostada chamada tostada de birria. 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 Isso. O que que é isso? Então, a birria é uma carne que a gente faz no México. Deixa eu te mostrar a carne. Essas são as tortilhas que eu já deixei aqui um pouco torrando, né? Essa, como eu te falei, é essa base da comida mexicana, né? A tortilha. Assim como no Brasil tem arroz e feijão, em toda casa no México, tem que ter um potinho com as tortilhas. Em toda casa no México. Não pode faltar. E com birria? E a birria, aí seria o taco. A birria seria essa carne que eu já trouxe aqui preparada, porque para preparar demora aproximadamente umas oito horas, tá? Por que oito horas? Porque no México a gente faz essa carne no forno, no chão. Ah! Então, um fogo lento e a gente pega uma carne de boi mais gordurosa, tá? Olha o aroma que vem aqui, que coisa boa. Ah! Mais gordurosa. E a gente deixa no chão para ela soltar o sabor da gordura da carne. E depois, frita. Exatamente. Tá bom. Ó, bonitinho, bonitão. A nova temporada do Festival de Prêmios está imperdível. Estou falando de concorrer a um milhão de reais toda semana. Prêmios incríveis todos os dias. Tem iPhone 15, tem geladeira Panasonic Inverse, tem TV Samsung de 50 polegadas, tem moto Honda de 160 cilindradas e até caminhonete Mitsubishi L200, zero quilômetro. E o melhor, no domingo você ainda participa do Palpite do Milhão e concorre a um milhão de reais. Você pode concorrer a todos esses prêmios? Você não vai acreditar, por menos de um real por dia. Basta você acessar festivaldepremios.com.br e fazer sua assinatura. Você sabe, não é todo dia que você pode realizar seu sonho de mudar de vida assim tão fácil. Imagina só você com um milhão na conta, caminhonete zero na garagem, iPhone 15 no bolso e um monte de outros prêmios. Então, para tudo que você está fazendo, né? Acesse o site festivaldepremios.com.br e faz a sua assinatura lá. Fechado? Isso aí. Bom, vou aqui com a birria. A birria. Em Guadalajara, né? Que é um lugar onde é muito querido pelos brasileiros. A birria é feita de cabrito. Sim, eu adoro. Adoro cabrito. É uma delícia, porque ele fica desmenuzando nesse forno no chão. Aí a gente faz de boi, tá? Uma das coisas na comida mexicana que não pode faltar depois que já montei a birria, é o cuentro. Cuentro, sim. Cuentro também é base da comida mexicana, tá? Aqui no Brasil, vou dizer uma coisa. Cuentro, ou você adora ou você odeia. Eu adoro. Olha que coisa boa. Você diz a porcentagem de pessoas que adoram. A gente no restaurante tem as duas opções. Cuentro e salsinha, né? Que tem pessoas que... Então a gente coloca o cuentro e essa cebola, que é uma cebola com limão. Por isso que ela fica desse color roxo. Sim. E aí faz essa mistura da gordura da carne com o cuentro, a cebola. E aí a gente termina com uma salsa de aguacate. Sim. Que a gente faz. E essa seria a nossa entrada, que seria uma tostada de birria. Aí está. Bom, e aí é tal da cochinita pibil, é pibil? Cochinita pibil. O que é isso? De que é feito isso? Cochinita é porco. Ah, sim, tá. Cochinita é um porco. Então a cochinita pibil, ou a parte boa da cochinita pibil, deixa eu tirar essa louva aqui. Tá. É que a gente utiliza um ingrediente chamado achiote. Achiote? Achiote. O que é achiote? Achiote é uma espécie do sul do México, tá bom? A gente utiliza para fazer esse prato cochinita. É um tempero? É um tempero. Tá. A gente consegue só no México. A gente traz no México, mas aqui pode ser utilizado com cúrcuma. A cúrcuma, tá. Uma vez que temos achiote, a gente utiliza essa panela aqui, que é de cozimento devagar. Sim. Tá bom? A gente deixa ela por 8 horas. Coloca a carne de porco. Depois colocamos a... Uma vez colocamos a carne de porco, colocamos o achiote aqui dentro da nossa panela, que é slow cook. É slow cook, tá. Nós colocamos suco de laranja. Ah! Suco de laranja. Naranja! Naranja. Não pode faltar o alho. Tá? Já temos a carne aqui dentro. E as quantidades são boas, hein? E aqui colocamos um tempero, tá bom? Que seria... O que a gente pode utilizar aqui no Brasil seria o tempero baiano. Tá. Ok? Uma vez que já deixamos a carne na panela, deixamos por 8 horas cozinhando. Ou se não tiver essa slow cook, a gente pode deixar no forno por umas 4 horas, ou um fogo lento. 8 horas já acabou esse programa aqui há muito tempo. Não é? Mas já temos aqui... Aqui feito. E a gente no México acostuma muito a comer o arroz vermelho. Tá. Tá. Como é que você faz o arroz vermelho? É... É muito parecido. O processo é muito parecido com o arroz brasileiro. Só que a gente joga tomate. Tomate misturado com coentro, cebola e alho. E aí faz assim. O tomate que dá cor. O tomate que dá cor. Beleza pura? Esse seria o prato principal, Rony. O que você vai fazer agora? Olha, agora o que eu vou fazer vai ser uma sobremesa. Opa! Já chegamos lá? Adoro doce. Bom. Adoro um bom postre. É verdade. Agora esse postre, a única coisa que eu não sou postre, o que eu trouxe, ele tem um pouquinho de mezcal. Oba! A essa hora da manhã, vou ficar muito louco aqui. Uma, uma. Toma uma. A tequila e a mezcal são irmãs, né? Só que a tequila é só feita, e aí tu umas garrafas, a tequila é feita só em Guadalajara, em tequila Jalisco, denominação de origem, que seria essa aqui. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu adoro tequila. Adoro tequila. Uma sobremesa que a gente trouxe aqui. Posso provar? Pode, por favor. Pegar uma colher aqui. Não vai não! Vou sim! Eu não vou não! Vou, vou, vou. Nossa, eu vou mostrar. Ai, que coisa mais linda! Ah, de uma saca! Exatamente, o que é um estado e o mezcal é a bebida típica desse estado. Não pode se chamar tequila, porque não é feita em tequila Jalisco. Tá. Denominação de origem. A tequila só pode ser feita na cidade de tequila. Não sabia disso? É como champanhe? É igual a conhaque, champanhe. Exatamente. Olha, não sabia disso. Então, se é feito em outro estado, chama mezcal. Tá bom? É, olha, eu vou dizer uma coisa. Não interessa o que tá aqui. O que interessa é que isso aqui é muito bom! Hum! É mesmo? Hum! Você tá há quanto tempo aqui no Brasil? Eu moro no Brasil há 15 anos. Tá, 15 anos. 15 anos. Então, eu tenho como te achar aqui no Brasil. Sim, claro. Como é que eu encontro você aqui no Brasil? Olha... Arroba o quê? Arroba Santo Patron Sampa. Santo Patron Sampa. Isso. Ok. Por enquanto, obrigado. Por enquanto, mas eu vou estar contigo também. Eu trouxe uma pessoa ali que eu conheço há bastante tempo. Há quase 60 anos. Uau. E... Tô pegando. Olha que... Há quase 40 anos. Hum! Bonitinha, bonitão. Eu vou pro intervalo. rapidinho, mas eu já já volto com aqueles conselhos amorosos. Aqueles conselhos, né? Não sei se são amorosos. Às vezes não são tão amorosos assim. Pra ajudar todos os problemas de relacionamento de vocês. Eu te espero aqui. Não me deixa sozinho. Nem a mim, nem a minha quiquinha. A gente já volta. da cucaracha, da cucaracha. Engasgou. O que que a gente faz pra ganhar 4 milhões de dólares por dia? Olha aí, ó. Ah, é o sombreiro. Que, aliás, é lindo esse sombreiro. Lindo esse sombreiro. Obrigado. Não, são lindos. Lindo, lindo. Quem criou? Magnífico. Olha que coisa mais linda isso aqui. Isso se compra só lá no México, né? Eu trouxe do México. Mas é lindo, olha. Olha que trabalho artesanal. artesanal. Vem no avião? Eu vou entrar no avião. Com licença, que eu tenho que arrumar seus cabelos. Vamos lá. É urgente. É aqui? Pode ser. Vamos lá. Puxa a cadeira como um cavalheiro. Mas eu faço isso todo dia pra você. Não vou fazer agora na televisão? É, às vezes você esquece. O que que você faz? Fala sério. Olha, vou dizer uma coisa. Todo santo dia eu dou pra essa bonitinha uma flor. Verdade. Todo dia. Verdade. E puxo também a cadeira pra ela de vez em quando. E ela puxa meus cabelos. É o contrário. Bom, de volta amanhã do Rony. Agora chegou aquele momento das nossas bonitinhas, nossos bonitões. Sempre pedem isso aqui e a gente concede. E eu fiquei muito feliz quando nós tivemos... Porque eu gosto muito desse quadro. Eu gosto muito desse quadro. Nós somos amigos de muitos anos, de quase 60 anos, a Kika e eu. Acabamos nos casando. Então eu gosto muito de estar do lado dela, de trabalhar com ela. Trabalhamos juntos várias vezes. E a minha surpresa foi que a nossa conversinha aqui dá uma bela de uma audiência. Então isso me deixou mais feliz ainda. Agora eu vou dizer, é importante lembrar que nem eu, nem a Kika somos especialistas nesse assunto. Nós somos apenas um casal que se ama e que já vivenciou diversas experiências juntos. Paulinha! Eu! Podemos começar? Devemos! Prontos? Pronto, tia Kika? Estamos prontos. A primeira pergunta é da Mariana de Santos. Ela diz o seguinte... Meu irmão se separou e pediu pra ficar alguns dias na minha casa até arrumar um local pra ir. Sei que se eu deixar, ele vai se acomodar e isso vai atrapalhar meu casamento. Já falei pra ele que a casa é pequena e que não daria, mas ele insiste e faz chantagem emocional. O que eu faço? Posso começar? Começa, Kikinha. Então é o seguinte, Mariana, é o seguinte, sempre tem o cunhado. Às vezes pode ser um período menor. Olha, é assim, eu acho que a gente sempre tem que abrir a nossa casa pra quem precisa, um parente, porque, sabe, você abre o teu coração também e é uma boa oportunidade pra resolver certos assuntos. Casamento não vai acabar, porque na medida em que o cunhado chegar e for atrapalhar, você diga o seguinte, olha, você foi bem-vindo, eu abri minha casa, meu coração, todos nós te aceitamos. Porém, se você entrar na minha casa pra destruir aquilo que eu construí, você não é bem-vindo. Gisele Lopes, de BH, Belo Horizonte. Oi, bonitinhos, meu esposo é louco pra ter filhos, mas eu não me sinto preparada no momento e também nem sei se quero ser mãe. Como eu posso ter essa conversa com meu esposo antes de casar, será? Eita, ele complicou, hein? Porque um quer, um não quer, é, tinha que ser mesmo antes de casar, tem que conversar e resolver sim, passem, porque isso é sério. Por exemplo, tem gente que não quer filho. Ok, mas são os dois. Mas quando um quer ou não quer, tem que resolver antes. Depois de casado, não vai dar certo. É, eu acho que a visão é essa. Tem certas coisas que devem ser combinadas anteriormente, porque o que é combinado não é caro. Claro que nem todo mundo tem a mesma visão de vida, nem todo mundo tem o mesmo gosto, tudo isso é passivo de discussão. Mas quando você junta a escova de dente, Paola, eu acho que aí vocês têm que ter uma base comum. Olha, tem uma mensagem de uma pessoa que não quis se identificar. Ela disse, bom dia, eu queria que me ajudassem com um problema de família. Pois eu estava em uma festa com meu marido e em um momento que estava sozinha, o primo dele deu em cima de mim de forma bem direta e eu fiquei sem reação. O que eu devo fazer ou deveria ter... Posso falar? Você vai chegar para o primo dele e dizer, ô, seu cafajeste, você me respeite, não tem o menor sentido do que você está fazendo comigo, respeite a mim, respeite a seu primo. Você está pensando o quê? Que eu sou uma vadia de rua? É isso aí. Dá-lhe logo um tapa, um tapa que eu digo verbal, porque não tem cabimento. Isso, onde já se viu? Então, não fala nada com o seu marido, não fala nada para ele. Dá-lhe um pau mesmo, uma cacetada no primo. Mas agora no caso, tia Kika, você como mulher, se você passasse por essa situação, o que você feria? A não ser que... Rony, hipoteticamente, tá? Calma, hipoteticamente. Não, a não ser que, sei lá, não esteja bem, o casamento e o cara saiba, mesmo assim. Eu guardo o segredo. O que ela perguntou para você, guardar o segredo? Não, ela... Oi? Não ouvi. Bom, enquanto você acaba de rir, Kikinha, vamos acompanhar antes, para você parar de rir, vamos acompanhar antes aqui uma pessoa que eu e você conhecemos muito bem, fazendo um passeio espetacular. O Léo foi conferir o musical O Rei Leão, que nós vimos duas vezes já, que é um espetáculo maravilhoso. E trouxe para a gente uma matéria imperdível. Conferindo, pode rodar. Bom, quem olha aqui não sabe o que está para acontecer, mas as luzes já estão se mexendo, o chão está andando, as peças estão se encaixando por aqui e você não imagina a magia que vem por aí. Essa magia começa já. A gente chegou aqui três horas antes de começar o musical e você acha que é fácil, a mágica é assim, acontece assim. O pessoal está três horas antes aqui, já ralando, já aquecendo, muito som de pop music, não é fácil não. Acento VIP, a plateia só para mim, eu já estou curtindo o espetáculo, porque só a passagem, só o aquecimento já é um show em si. Eu vou ficar curtindo aqui. Bom, eu estou aqui com o diretor da peça, o Marcelo Clabin, mas ele estava me contando que ele era o Pumba na edição anterior. Como é que é essa diferença de ser um dos atores principais da peça e agora ser o diretor? Primeiro assim, é uma honra ter passado há dez anos atrás por fazer o Pumba. E depois de ser o Pumba, onde eu passei por tudo, foram dois anos de temporada em cartaz, depois de tudo isso, teve as seleções, as audições e me chamaram para assumir essa direção residente, que a gente chama. O diretor residente aqui no Brasil, ele é, por exemplo, o diretor, tem a equipe de fora que vem para cá, eles fazem o espetáculo todo e alguém tem que cuidar da casinha. A gente chama, vamos dizer assim, um zelador, né? Então tem um zelador cuidando do espetáculo. Esse zelador trabalha com uma equipe gigantesca, que é um monte de gente que faz isso acontecer. Hoje a gente fala de musical, o que não pode faltar no musical é música, obviamente. Então a gente está aqui com o chefe dos chefes, com o maestro Tiago Rodrigues. Cara, como é que é você dirigir todo esse espetáculo, todo esse músico? Eu estava olhando ali, eu sou músico também, o pessoal sabe. E lá no porão tem muita coisa. Como é que você orquestra todo mundo ali? Ah, primeiro de tudo é uma experiência maravilhosa e também muito enriquecedora, muito louca estar aqui na frente de 50 pessoas no elenco e uma orquestra reduzida de 6 pessoas. A orquestra, como você falou, o fosso, o nosso buraco, a gente tem 6 instrumentos, na verdade 4 embaixo, 2 percussões que ficam aos olhos do público, né? E a gente tem um sistema muito revolucionário nesse musical aqui, que é o Key Comp, que é um computador que aciona uma orquestra virtual, que você parece que você está ouvindo uma orquestra mesmo. E você está, porque foi uma orquestra gravada que ele aciona. Então parece uma orquestra completa, só que a gente tem 6 músicos apenas. Pessoal, a gente está aqui no backstage, mas agora a gente vai para a parte que você mais está esperando. Vamos falar com os atores? Vamos comigo. Hakuna Matata Adivinha no que eu estou aqui? Com Timão e Pumba! Aê, mas são os meus personagens preferidos. Desde sempre. Bom, o pessoal está praticamente todo maquiado e vocês ainda não. Como é que funciona? Tem tempo, tem tempo. A gente tem tempo, a gente entra lá para o final do primeiro ato. Então a gente começa a nossa preparação quando começa a peça. A hora que a Rafi que dá o primeiro grito dela. Ah, se gostar! Assim. A gente vai para a maquiagem. Aí a gente vai para a maquiagem. E o trabalho não é só atuar, cantar, não é só... Vocês também fazem um pouco de marionete. Vocês têm que lidar com o Puppet. Peça inteira. A gente fica a peça inteira dentro daquele Puppet. E a gente e o Puppet é quase que uma coisa só. Quer backstage? Quer bastidor? Estou com o protagonista aqui, o Thales César, que faz o Simba. O Thales, qual foi o momento mais desafiador, mais difícil, que mais exigiu de você no palco do Rei Leão? Eu acho que é o mesmo que exige até hoje. É quando o pai aparece e pergunta para o Simba o que ele estava fazendo da vida dele e pede uma coisa simples, que é só para ele se lembrar de quem ele deveria ser. O pai não pede algo que o pai está querendo. O pai só pede para o filho ser quem ele é. Eu acho que isso pega muito para mim, porque na minha vida eu passei muito tempo fugindo disso. Então, todo dia viver essa história, essa cena é a mais difícil. Você esqueceu de mim. Não! Nunca! Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Isso aqui é backstage mesmo. Então, a gente está aqui na maquiagem com a personagem Rafi, que é a atriz ama, que é da África do Sul. Oi, querida, bom te conhecê-lo. Como vai? Eu estou bem, e você? Eu estou maravilhoso, obrigada. Olá. Então, essa é a estrada do show. Ah, mamaguit! Sim, mamã! Sim, sim. Cunhama! 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 Let me ask you something. What's the main difference between Brazil and all the other countries? Is there a big difference with the public or how you interpret? Yeah, there is. Each public or each country have their own culture. And sometimes, as performers, we have to adapt around the culture of that country. Because at the end of the day, even the humor becomes kind of different. The reaction is, of course, it's similar because you see people crying, you see people being overwhelmed and happy. But there's always those things, the way they clap their hands, the way they scream. Some other countries, you come and they just don't clap until the end. And how do you like Brazil so far? The humor. People in Brazil, for me, are friendly, and I love friendly people. Yeah. People, I love that they are very emotional. We are. Guilty as charged. Guilty as charged. There's no male, there's no female. We are just all emotional and that's very much cute for me. Adorable. But more than anything, the ambience of everybody, it's so nice to be in a country where everybody is welcoming you warmly, whether they know you in The Lion King or not, but there's always that warmth. And for me, that is important. Wonderful. So, let me say again, thank you for the honor of being here in our country, delighting us with your performance. Aw. As they would say in Brazil, yay! Well, now I'm with the villain here, with Scar, Marcel. What is the big challenge of Scar in a musical? The duality of interpreting a person who has flaws. And I think that if I focus on that, the audience will connect more with Scar. Because, apart from the fact that he is a horrible person, I don't think I'm diminishing the baddest of Scar, please. He killed his brother. He killed his brother. But he is a human being with flaws. If I focus on that, I think I can connect with the audience and bring a better villain. How is the difference of making a musical with Scar from the Scar of the design and the adaptation of live action? When we are making a musical, there is a whole thing of homage to the teatro antigo, which our director, Julie Taymor, included, wrote. She spent a lot of time in Thailand. So she brought a lot of teatro of mascara and asiatic. So, while it is a piece with a very deep and deep and deep and deep and deep and deep, also has, from the technical perspective, a second homage to the theater, a second homage to the profundity to be achieved. the theater, which is the most beautiful thing, which is the most beautiful thing. If you haven't watched, please, 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 please. Because, like, these are two experiences really completely different. Well, then we'll end our video by here, which is where everything starts. We saw how everything is done, where everything is created, where everything is created. And here is our invitation for you to not forget this wonderful spectacle, which is the Rei Leão. Don't forget it, it's really cool. Now, I'll show you a little bit more and I'll watch this piece. Thank you! Leo, Filhote, thank you for this incredible matter. You are insuportable, right? What do you think? Oh, Rony, I think we're talking a little bit about the children, we're talking a little bit about a little bit about the children here, we are parents and we decide to be, I think we have to play the child to the front. When he has talent, you have to say, you have to say, it's going to give it to you. He's going to surprise us. When you are sick, he came to here, he came to here, he was going to live, without any time to do it, he had to do it, he's going to do it, he's going to do it, and now he's going to do it. Now he's doing these beautiful materials. And the man who's a big deal, he's going to do it. Leo, congratulations. Well, let's go for a quick break now because we'll get back. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ó o clima, ó o clima. Nós voltamos com o nosso Manhã do Rony, viu bonitinha, viu bonitão? E eu e a minha Kikinha estamos aqui respondendo as perguntas que vocês enviaram no nosso Conselheiro Amoroso. Paola, tem mais perguntas aí? Sempre. Manda. Prontos? Prontos? Descansaram? Prontos. André de Curitiba. Minha sogra sempre viaja de férias, comigo e meu marido. Eu quero ter momentos só de casal, mas ela sempre está junto. Sempre tem uma dessa, né? Não sei como falar com meu marido sobre isso, muito menos com minha sogra. Me ajudem, pelo amor de Deus. Sempre a sogra. Você tem sogra? Não. Mas um dia vai ter. É verdade. Então, procura alternar, fala pra sua sogra. Então, querida, nós vamos fazer uma viagem sozinhos. Na próxima você vai. Depois vai alternando e vai desmamando a sogra. Tem que ser aos poucos. Porque de uma vez só vai dar rolo. Então, vai aos pouquinhos. O desmão vai dar certo. Você concorda com isso? Mais ou menos. Eu acho o seguinte. Você tem que escolher com quem você vai casar. Com a sogra ou com a sua esposa. Vamos lá. Vamos lá. Helena, de BH Minas Gerais. Esse é sério. Desde que tive filho, meu casamento parece que está arruinado. Eu gostaria muito de encontrar uma alternativa para resgatar as chamas dele. O que vocês me dariam de dica? Eu que tenho que falar que eu sou mulher. Tá bom. É primeiro, né? Vixe! Depois fala a sua opinião. Então, é assim mesmo. Depois que a gente tem filho, é complicado. Porque você divide atenções. Seu marido fica sentido. Você vive exausta. Porque você tem que amamentar no peito ou não. Mamadeira é a noite inteira. É um cansaço. Os hormônios, os benditos hormônios que eu sempre falo aqui, estão em ebulição, mudando. Então, fica tudo diferente. O quadro todo muda. Então, em relação ao seu marido, é muito difícil. Eu sei que é um momento muito difícil. Mas o tempo se incumbe de pôr as coisas no lugar. Pensa que você também tem que dar um pouquinho de atenção, né? Para o seu cônjuge. Tá bom? É isso. Você conforta? Eu acho que você já falou tudo. Por que você não ficou chata? Eu fiquei pequenininho. Comigo não. Você ficou com o mundo. Mas é que você é diferente. Depende do marido. Depende do pai também. Se o pai é parceiro. Eu acho que muitas das pessoas com quem a gente tem essa ligação de conselheiro amoroso aqui, imaginam que nós tenhamos fórmulas. Nós dois. Que é um relacionamento que deu certo. Mas isso também é um jogo. Poderia não ter dado. Nós somos... Podemos ser exemplos, né? E os nossos exemplos, muitas vezes, podem ser adquiridos pelas pessoas que se veem. E peraí que eu vou fazer um mensagem e eu já volto. Claro, amor. Oh, meu Deus do céu. Bonitinha, bonitão. Olha aqui. Presta atenção. Nova temporada do Festival de Prêmios. Tá incrível. Imperdível. Tô falando de concorrer a um milhão de reais toda semana. Prêmios incríveis todos os dias. Tem iPhone 15. Tem geladeira Panasonic Inverse. Tem TV Samsung de 50 polegadas. Tem motor Honda de 160 cilindradas. Tem caminhonete Mitsubishi L200. E o melhor. No domingo, você ainda participa do Palpite do Milhão e concorre a um milhão de reais. Então, você pode concorrer a todos esses prêmios, você não vai acreditar. Por menos de um real por dia. É só você acessar festivaldepremios.com.br e fazer a sua assinatura. Já pensou você realizar seu sonho? Mudar de vida com tanta facilidade assim? Então, imagina só você com um milhão na conta, com uma caminhonete na garagem, com zero, inclusive, né? Com um iPhone 15 no bolso e um monte de outros prêmios. Conselho meu, para tudo que tá fazendo, acesse o site. festivaldepremios.com.br e vai lá a sua assinatura. Bom, legal. Cadê meu postre? Tô levando pra mesa. Ah, bom, tá. É muito bom. Tudo é muito bom, tudo é muito bom. Paola! Posso seguir? Pode, vai lá. Tem uma aqui interessante, hein? Ó, antes de você continuar, Rony, você tá tolerância zero hoje. Vou te dar um... Vixe! Por quê? Pra acalmar um pouco a sua tolerância e tal. Não tô intolerante, não. Como é que é? Pra botar pendurado assim, como é que faz? Não, não. É só pra pôr ali do lado mesmo. Deixa pertinho. Isso aí já é com o Marcos, né? Que é padre, o apelido dele já tá aqui com tudo certo. Adivinha quem me deu. Foi ele? Vou te passar. Aí, padre. Muito bem. Então, Paola. Vamos lá, vamos lá. Tadeu de São Paulo diz, todas as vezes que eu começo um namoro eu já quero casar e aí acaba assustando as pretendentes, elas desistem de mim muito rápido. O que eu posso fazer pra parecer interessante? Oh, tadinho de você! É a sua ansiedade, baixa ansiedade. Eu acho que é você, quando você conseguir isso, você vai, sabe, se valoriza um pouco. É assim que você vai parecer interessante pra ela, tá? Mas, acima de tudo, baixa ansiedade. Se não, afugenta. É difícil. Olha, eu conheço isso pelo lado inverso. Comentamos isso ontem. É, comentamos isso ontem. Eu saí de um relacionamento pavoroso e as minhas namoradas, quando eu tinha, eu queria continuar, eu sou pai com guarda de filhos, eu tinha dois filhos pequenos, eu era dona de casa, eu queria reconstruir a minha família, porque uma casa sem uma mulher é uma casa, não é um lar. E eu queria reconstruir a minha vida, claro que eu queria. Mas você, assim, com 15 dias, se não um mês de namoro, as namoradas queriam casar. Não tem sentido isso, né? Eu sei que não tem hora, nem momento e tudo, mas essa ansiedade que essas bonitinhas tinham é a que você tem. Calma, calma. Na hora certa, você vai ver que você vai acertar. Espera, conhece, faz um test drive, como dizia o outro, espera, porque aí você mesmo pode quebrar a cara, não é? Quantas vezes, aconteceu comigo isso uma vez, gostei de uma pessoa que não merecia nada na vida, nada, nem morrer merecia. E eu acabei me envolvendo, assim, porque era rápido, não pode ser rápido, tem que ter calma e deixar passar. Aquele caso daquela moça, né? Que queria casar de qualquer maneira, queria... Espera, tenha um pouco de paciência. Não é agora, eu estou saindo de uma relação ruim, não sei... Sabe da história que ela é minha amiga, minha confidente, ela sabe disso. A moça tentou suicídio. Eita! Olha que absurdo isso, nem tem sentido isso na vida? Não tenho. É isso aí. Olha, eu não quero... Eu quero continuar o programa. Por que é assim essa cara? Quero continuar. Não dá mais? Não vai não! Ele não vai não! Fica, acabou. Que pena. Olha, tinha um monte de perguntas que você me mostrou antes, que tinha... Você ia fazer muitas perguntas. Você fez três, quatro, sei lá, mais nada. É que nós falamos muito, Rony. Hoje nós falamos... Gente, a culpa não é minha, deixa eu... Não, a culpa não é sua. Chefe, obrigada. Obrigado, querido. Eu que tive sorte hoje, você é lindo. Olha! E sua comida é linda. Você não vive falando que as moças... O chefe é lindo. É verdade. Obrigado, Kika. Tô bem. Você me convenceu agora, eu vou caçar, hein? Agora vai, vai ter uma sogra. Obrigado, querido, obrigado. Cheguei, cheguei. Chegou, né, pra acabar o que tem aqui em cima da mesa já. Ela vai comer tudo isso aqui. Não, não é tudo. Obrigado, obrigado a você, bonitinha de casa. E você, Kikinha? Obrigada, você. Obrigado, meu amor. Continuo te amando. Eu também. Então, olha, amanhã nós estamos de volta? É amanhã, né? Amanhã de volta. Obrigado, obrigado pela audiência. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo.